Seria o trabalho o caminho para evitar que adolescentes entrem para gangues, para criminalidade? Seria a chance de uma profissionalização que falta para diminuir as ocorrências envolvendo adolescentes? Esse debate antigo, né? Mas as leis do país estão aí. Se a sociedade exigir bater o pé, os legisladores são obrigados sim a mudar a lei. Mas enquanto isso não acontece, todo mundo deixa do jeito que está, menor de 18 anos só pega no batente, só pega serviço se empregador obedecer uma série de regras. Aí o peso vai para as costas de quem emprega, né? Mas a gente vai ver o que pensam as autoridades que lidam diretamente com jovens que acabam em fratores e também com aqueles que caminham do lado certo, jovens que trabalham. Vamos ver, Opírio. Violência e juventude, adolescência e criminalidade, situações que se misturam na vida de muitos, tem se tornado comum vermos jovens envolvidos em crimes ainda no início das vidas. Meninos e meninas que têm, na maioria das vezes, a pobreza e a desestrutura familiar em comum. Sem o apoio dos pais e da sociedade, acabam se criando nas ruas, perto do que costumamos chamar de más companhias. Aí não tem jeito. Roubos, furtos, tráfico, assassinatos. Logo, logo são apreendidos e vão parar em unidades socioeducativas como a Unidon Bosco. Trabalhar menor de 18 anos não pode, é o que diz a lei. Mas e se esse jovem pudesse sim trabalhar. A realidade seria outra? Jesus, como um jovem, um adolescente, entra, acaba entrando no mundo da criminalidade? Simplesmente por uma desestrutura familiar. O princípio é esse. E, infelizmente, não existe qualquer atividade básica, vamos dizer assim, para poder evitar esse menino. Então, o que falta é a base. Esse menino com 16, 17 anos tem uma família praticamente constituída. Tem filhos para tratar. Como é que ele vai fazer? Aí ele chega e diz simplesmente o seguinte, doutor, o senhor, se o seu filho está em casa chorando de fome, o que o senhor faz se você não acha que trabalhar? Vão me dar droga, vão roubar para poder sustentar aquela criança. Quando ele consegue um emprego e o patrão descobre que é menor, na mesma hora manda embora. Por quê? Porque o Ministério Público do Trabalho vai e multa violentamente o patrão. Trabalho, sim, mas de uma forma diferente. Curador do Ministério Público do Trabalho, Irã Meneghele, defende que o adolescente precisa ser visto como um aprendiz e não como funcionário. Eu sou a favor que maiores de 14 anos trabalhem na condição de aprendiz. Como seria essa condição? A aprendizagem é um instituto onde se prevê uma parte da jornada do aprendiz é feito com formação teórica e a outra parte é uma formação prática na empresa. Todo aprendiz deve ser contratado com registro em carteira. Eles recebem, no mínimo, o salário mínimo hora. Eles não precisam trabalhar jornada cheia. Eles podem trabalhar durante quatro horas. Eles não precisam estar trabalhando durante jornada cheia. Eles não podem fazer jornada extraordinária. O aprendiz que não terminou o ensino fundamental, ele deve estar matriculado na escola. A família tem a obrigação de acompanhar o jovem de perto, aqui dentro do instituto. Sim, a família divide a responsabilidade conosco. Nós integramos, nesse momento, a família porque é importante isso. Os seus pais participam de reuniões mensais aqui dentro da instituição. Por que isso? Porque ele está inserido na família. Ele fica um pouco conosco, um pouco na escola, no trabalho e na família. E nós precisamos dar o apoio para ele na família pela falta de estruturas, fazeiros familiares, dificulta a vida dele no trabalho e nos estudos. Nós não damos conta de atender toda a demanda. Nós já aumentamos muito esse ano, dobramos o número de vagas, mas ainda temos uma lista grande de espera para entrar na instituição. Aqui funciona a empresa Reuse, criada por eles mesmo. Tem gente responsável pela logística, pelo marketing, pela confecção, pelo gerenciamento. Todos aí fazem parte do Instituto Mirim e fabricam cada bolsa. 14, 15, 16 anos, todos moram em bairros pobres de Campo Grande. Conhecem de pertinho tudo o que já comentamos aqui, mas escolheram um caminho diferente. Você acredita que projetos como esse ajudam a tirar adolescentes da criminalidade, das ruas? É claro, porque na parte da tarde que a gente tanto, assim, relia essas atividades, é o horário que a garotada gosta de bagunçar, gosta de sair, fazer arte, né? Se você não estivesse aqui, onde você poderia estar hoje? Ah, agora eu estarei em casa dormindo. Esse foi o bom exemplo. Mas isso o adolescente já foi para o lado do crime. O que fazer, hein? Na semana passada, foi notícia o assassinato do jovem Luciano Ferreira de Jesus, conhecido como Tchola, de 18 anos. Era apontado como um dos cabeças do crime na região sul da capital. Mais uma vida perdida. E o que fazer, então? É aí que voltamos a falar das Unês. Mas nós, por enquanto, não temos a atividade interna. Vou me crucificar por isso. Mas é verdade, e se vim da hoje lá? O que temos justamente agora é a possibilidade de jogar um futebol. Tem aulas. E esses que não participam disso aí, eles ficam o dia inteiro lá internos, fechados, e saem uma hora, meia hora para o sol. Porque não são todos que participam também dos jogos. E daí faz o quê? Não tem uma atividade, não tem uma profissionalização lá dentro. Isso é um dos itens, inclusive, do artigo 94 do ECA, que diz o seguinte, que nós temos que profissionalizá-los. O que nós estamos fazendo para isso? Absolutamente nada. Que a Unês Dom Bosco enfrenta diversos problemas não é novidade para ninguém. Mas o que tem sido feito para melhorar? A construção na frente do prédio é para ser o novo posto da Polícia Militar. Para que depois, onde hoje é o posto da PM, sejam construídas duas novas alas. Ou seja, uma ampliação na unidade. E para as instalações antigas, reforma urgente. Mas não adianta só arrumar o prédio. A questão é bem maior. E os jovens? E os projetos? E as oficinas? Nós temos que dizer que a visão da Unês é sócio-educação. Nós temos ensino formal. O foco tem que estar no ensino regular. O menino em sala de aula de manhã, o menino em sala de aula à tarde. É isso, tanto é que nós temos uma escola, Apolo, lá. Lá tem quatro salas de aula, uma sala de professor, uma sala de laboratório de informática e tem uma aula de trabalho manuais. Esse é o foco das unidades. É lógico que nós temos que ter o aprendizado profissionalizante para esse adolescente. Mas o foco nosso é o trabalho da escola Apolo. Participe desse assunto, você telespectador do Balanço Geral em Mato Grosso do Sul todo. Acesse o nosso portal, msrecoa.com.br. Mande a sua opinião sobre isso, sobre falta de trabalho para essa meninária, profissionalização, o que você pensa como solução. Participe por meio do nosso Twitter também, é o arroba balanço geral MS. Escreve tudo em minúsculo, sem o cedilha no balanço.